Oi, oi, oi! Eu sou a Pathy Gatera aqui do canal e hoje o assunto é ração. Hoje eu vou compartilhar com vocês qual ração eu dou para os meus gatos, só que antes eu preciso ressaltar duas coisas. A primeira é que eu não estou ganhando nada de nenhuma marca para falar aqui e a segunda é que a ração que eu vou compartilhar com vocês, que eu dou para os meus gatos, é a ração que eu concluí que é melhor para os meus gatos e para o meu bolso. Isto não significa que eu estou falando para vocês darem a mesma ração. De uma maneira muito rápida e curta eu vou falar aqui sobre os tipos de ração. No mercado do mercado existem cinco tipos de ração. Standard, Premium, Premium especial, Super Premium e as terapêuticas. Existem aí algumas subdivisões, mas isso não vem ao caso. As Standard são rações mais ou menos, a Premium são rações boas, as Premium especiais são rações muito boas, as Super Premium são rações excelentes e as terapêuticas são aquelas rações desenvolvidas para algum tipo de problema. Por exemplo, obesidade, problema renal, enfim. Em casa eu dou alguns tipos de ração. Tenho gatos que têm problemas de alergia, de obesidade. Esses gatos comem essas rações terapêuticas separadamente, mas para a maioria eu passei por várias marcas até que eu cheguei na Grand Plus, que é uma ração Premium, uma ração muito boa, que foi muito boa para os meus gatos e eu dei ela aí por uns bons três anos. Em dezembro agora eu resolvi trocar a ração porque apesar da Grand Plus ser uma ração muito boa, ela ainda contém transgênicos e acho que são conservantes artificiais. Então, eu optei por comprar uma ração que não tivesse conservantes artificiais, então, dando uma pesquisada em valores e nos componentes, nas substâncias, eu cheguei a essa ração aqui da Premier, que é uma Premium especial, a Golden Seleção Natural, que eu gostei muito, foi muito adequada para os meus animais. Eles gostaram, não tive problema nenhum e foi uma ração que deu certo também para o meu bolso. Eu dei por um tempo a ND, que é uma ração super Premium, no qual os meus gatos gostaram muito, mas ela tem um valor muito alto, que é essa ND aqui que eu dava. Então, como eu tenho uma quantidade de gatos muito grande, eu acabei tendo que deixar a ND para dar uma pequena misturada com a Golden. Então, é essa ração que eu dou. Eu dou, tipo, 90% Golden Seleção Natural e misturo aí 10% de ND, grãos ancestrais. E para os gatinhos da rua, eu continuo dando a Grand Plus. Por quê? Porque os gatinhos que estão na rua, já são gatos que não têm uma nutrição boa, já são gatos que não têm a quantidade necessária de proteína, enfim. Então, eu continuei dando a Grand Plus para os gatinhos que eu cuido na rua. Então, é isso aí. Para os meus gatos do Golden Seleção Natural, pouquinho de ND, tá? Não sei até quando. E para os gatinhos que eu cuido na rua, eu continuo dando a Grand Plus, frango, gatos castrados. É a que deu certo para mim, é a que deu certo para os meus animais e é a que deu certo também para o meu bolso. Hoje, em janeiro de 2020, eu dou essa ração. Não sei, posso, de repente, amanhã descobrir uma marca que vai ser melhor para eles e também que vai se adequar para mim e posso mudar, tá? Mas hoje, a ração que eu dou é essa. Estou muito feliz, estou muito satisfeita. E você? Qual ração você dá para os seus animais? É isso aí, pessoal. Assistam o vídeo, inscrevam-se no canal, curtam a nossa página lá no Facebook, perfil também no Instagram e acompanhem as nossas redes sociais. Um grande beijo e até o próximo.